Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje vai ser pra testar uma coloração nova que vocês me pediram muito aqui, sério, disparado, essa é a mais pedida de todos os tempos aqui no canal, então se você já gosta de vídeo testando coloração, tonalizante, já deixa seu like aqui, tá bom pra eu saber, e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, se você acompanha aqui mas ainda não se inscreveu, se inscreve que sempre tem conteúdo muito legal aqui pra quem é ruivinha, pra quem gosta de dica de cabelo, então se inscreve aqui no canal já. E também não esquece de me seguir lá no Instagram, que é esse aqui, o Riva de Fases, que eu tô sempre interagindo com vocês por lá, respondendo as dúvidas de vocês, também perguntando, sugestão do que vocês querem aqui no canal, então já me segue lá no Instagram, que eu tô sempre interagindo por lá. E a coloração que eu tô falando que vocês mais me pedem é a coloração baratinha, que eu sei que vocês amam, coloração baratinha, que é essa aqui da Maxton 7.4, que é a ruiva mais atrevida, e aqui fala que ela é um louro médio acobreado 7.4, vamos ver como vai ficar no meu cabelo, eu acredito que não vai mudar muito do que tá, então tá desse tamanho aqui a raiz, ó, só pra vocês verem, tá muito enorme. Ah, e essa coloração aqui da Maxton vocês encontram lá no site da Beleza Ruiva, tá, que é esse aqui, ó, que é a parceira aqui do canal, então vai lá já e confere, tem todas as colorações que eu testo aqui no canal, os tonalizantes também, tudo pra cabelo ruivo, então corre lá já no site da Beleza Ruiva, e usa meu cupom de desconto pra ter descontinho no final da compra, que é ruiva de fato. Então eu vou testar logo essa cor e depois, com o cabelo já pintado, eu venho contar pra vocês as considerações da coloração, preço, quantidade, tudo mais, o que eu achei, se valeu a pena, então já segura aqui nesse vídeo que eu vou pintar o cabelo e depois a gente já conversa mais um pouquinho. Tchau, tchau. 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 Então, gente, esse aqui é o resultado do cabelo, ó, ficou desse jeito, ficou bem belíssimo, já escureceu um pouco o tom, mas calma que eu vou contar tudinho pra vocês o que eu fiz no cabelo, o que tanto que eu usei, porque eu não usei só a tinta, eu usei tonalizante no comprimento e eu vou explicar tudinho. Então vamos lá, a coloração que eu usei foi a Max Tone 7.4, que é esse aqui, ó, ruiva mais atrevida, e assim, eu coloquei dois tubos dela e não deu pro cabelo todo, como geralmente eu uso, que tem coloração que vem mais quantidade, ou vem a mesma quantidade, mas aí rende um pouquinho mais. Então eu vou deixar aqui o preço dessa coloração aqui na tela pra vocês conferirem, e a quantidade que ela vem é 50 gramas de tintura, e vem também 50 ml de água oxigenada de 30 volumes, que é o que eu tô acostumada a usar. E dessa vez eu fui pintar o cabelo no salão, então ela deu mais ou menos pra chegar até aqui no cabelo, sabe, até a metade, e aí não deu pra puxar pras pontas. Então o que aconteceu? Como não deu pro cabelo todo, eu acredito que deveria ser uns três tubos pra poder dar pro meu cabelo inteiro, eu resolvi tonalizar o comprimento, mas eu achei, assim, que não deu pro cabelo todo, porque a oxigenada é menos, menos quantidade do que geralmente vem de oxigenada. Se eu não me engano, quando eu vou pintar o cabelo, eu uso oxigenada de 30 volumes, só que aí vem 100 ml, entendeu? Então vem bastante ml a mais de água oxigenada, e aí faz um volume na tinta, e aí abre bem o cabelo. Eu achei que a raiz ficou um pouquinho a coisa mais escura, tipo, não abriu tanto, e aí eu acabei que eu quis tonalizar o comprimento pra poder igualar, porque as pontas estavam bem desbotadinhas, né, e aí daqui até aqui ficou uma cor mais viva, e aí eu resolvi então tonalizar pra igualar com a cor da raiz. É um laranjinha bem bonito da cor da Maxton, eu achei que ele fica um laranja mais puxado pro natural e dá um brilho bem bonito pro cabelo, então por isso que eu usei ela daqui pra cima então, tá? Só pra avisar vocês. E depois pra corrigir a cor do comprimento, eu usei esses dois tonalizantes da Lovely aqui, ó, eu fiz misturinha, eu usei o Amizade, que é um ruivo cobre profundo, e o Alegria, que é um ruivo cobre alaranjado, ó, são essas duas cores aqui, ó. Já falei dos tonalizantes da Lovely aqui no canal, inclusive tem lá no site da Beleza Ruiva, tá? Tem também a coloração da Maxton por lá, é só você conferir, vou deixar o site aqui, ó, e os meus cupons de desconto que é ruivodefase, tá? Pra ter descontinho no final da compra. Continuando, a misturinha que eu fiz, eu vou até colocar na tela pra vocês, eu usei 5 colheres do Amizade, 5 colheres do Alegria e 10 colheres de creme, porque eu fiquei assim com medo de não dar a quantidade pro cabelo, porque meu cabelo tá bem cheio, tá bem volumoso e tem bastante cabelo, então eu quis colocar até um pouco a mais pra não ter risco de acabar e depois ficar desigual a cor, né? E eu achei que fazendo essa misturinha igualou super a cor com a raiz, eu achei que ficou super bom, assim, o resultado nem parece que eu usei tonalizante, parece que é a tinta toda no cabelo mesmo. Aí por não aplicar a tinta no comprimento, eu sinto que ele tá até mais levinho, sabe? Ele não fica tão pesado o cabelo, dá um aspecto de mais saudável também, e eu sinto ele mais macio também, tirei as pontinhas do cabelo, porque as pontinhas estavam um terror, vocês sabem que eu descolori as pontinhas, né? Naquela época que eu tava com as pontas rosas, então não saiu ainda, por isso às vezes fica mais clarinho até as pontinhas, mas é que ainda não saiu descolorido, mas ela me incomoda, então eu não ligo que fique mais clarinho, sabe? Eu até gosto. Mas então essa foi a misturinha que eu resolvi fazer com a tinta da Maxton e depois finalizei o comprimento pra poder igualar essa cor, então se você for usar a tinta da Maxton, eu aconselho você, se você tiver o cabelo grandão que nem o meu, volumoso, a usar três tubos de coloração. Ou você pode também pegar uma oxigenada com mais ml, sabe? Eu já fiz isso já de trocar a oxigenada, não vi problema, tá? Mas se você quiser arrumar uma solução, tem essa solução. É que no dia eu fui passar a coloração, eu não tinha percebido que vinha pouco oxigenada, senão eu até teria colocado um pouquinho mais de outra, porque eu tô acostumada a usar mais oxigenada, porque a minha raiz é bem escura, né? Então acaba que precisa mais, assim, de potência pra poder abrir ela. E agora eu vou aproveitar e mostrar o cabelo em várias luzes diferentes, porque o Ruivo é muito camaleão, né? Então eu vou mostrar a cor do cabelo aqui nessa luz artificial, na luz natural, na luz do sol, pra vocês conseguirem ver bonitinho como que tá a cor, pra gente poder ver todos os detalhes do cabelo e ver como ficou em cada luz. Então aqui eu vou mostrar pra vocês a cor do cabelo em várias luzes diferentes, ó. Aqui eu tô na luz artificial, fria. E a questão da raiz, ó, gente, conforme vai virando, depende. Eu vou mostrar lá no sol pra vocês também, pra gente ver realmente como que tá, porque com luz artificial interfere muito no resultado do cabelo, tá? Então eu vou lá fora agora na luz natural pra mostrar pra vocês. E aqui é o resultado na cozinha, ó, tô em luz natural. Então eu achei que realmente deu uma escurecidinha, mas nada assim gritante, não. Acho que no sol vai dar até pra ver melhor, se eu filmar de cima assim, ó. Olha. No sol já não dá pra perceber tanto, tá vendo que aí não faz sombra. Tô aqui no solzão agora pra mostrar pra vocês, olha o resultado. Pior que agora eu não tô conseguindo enxergar como que tá. Só tô vendo que o cabelo tá um laranjinha bem bonitinho, né? Ficou bem bonito, olha. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa misturinha que eu fiz esse mês no canal, né? Não usei só coloração. Usei a coloração e usei tonalizante também pra poder intensificar a cor, pra poder igualar. Então esse vídeo aqui fica de exemplo também pra quem quer só retocar a raiz e depois corrigir com tonalizante. E assim, depois que eu retoquei a raiz, eu fui meio por base, assim, o que eu achava que ia chegar na cor. Porque eu nunca tinha feito essa misturinha. Eu fui bem no impulso mesmo. Falei, não, acho que vai combinar com a cor da raiz. Vai ficar legal, vai ficar igual. Então por isso que eu fiz essa misturinha. Mas é isso. Se vocês gostaram do vídeo, por favorzinho, deixe um like aqui, tá? Se inscreva se você ainda não for inscrito aqui no canal. E me segue lá no Instagram também, que é esse aqui, Rui de Fases. Que eu tô sempre conversando com vocês por lá, pedindo sugestão. Pra saber qual produto vocês querem que eu teste. Então já corre lá me seguir, que eu vou adorar ter vocês por lá. E se vocês gostaram da coloração da Maxton que eu usei nesse vídeo. E gostaram também dos tonalizantes da Lovely. Tem tudo lá no site da Beleza Ruiva, tá? É esse site aqui, ó. E eu uso meu cupom, que é Rui de Fases, pra ter descontinho no final da compra. Se vocês forem usar a Maxton, com certeza essa misturinha de tonalizante vai dar certo pra vocês. Se seu cabelo for menor, aí é só você fazer a misturinha reduzida, né? Reduzir tudo que eu usei. Então é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.